Música Se aproveitar de um deficiente visual, numa relação de consumo, isso a gente não consegue admitir. Revolta, mas revolta mesmo. Esse é o caso da Luzia. A Luzia nos procurou reclamando de uma agência de automóveis. Deixa eu pegar aqui, Luzia. Uma concessionária. Uma concessionária chamada Nova Geração. Deixa eu mostrar para o pessoal em casa. Aqui, Nova Geração. Eles fizeram um contrato de consignação, que é esse contrato que eu tenho em mãos, para vender o carro da Luzia, um carro de cor preta, um Corsa, ano 1999, 2000, por R$ 17.500,00, conforme o contrato que vocês podem ver aqui, R$ 17.500,00. O carro ficou na Nova Geração para vender. Isso no dia 15 de abril de 2005. Quando o carro foi vendido? Na semana do dia 25. Na semana do dia 25. Ou seja, 10 dias depois. Não, a negociação começou dia 20 com esse cliente. Entendeu? Aí, por causa do feriado, acho que encerrou na semana do dia 25, 27, mais ou menos. No dia 25, mais ou menos, eles fizeram a venda do veículo e deveriam pagar a Luzia pelo carro. Ou seja, R$ 17.500,00. Quando a Luzia foi procurar o pessoal, disseram para você que não tinha o dinheiro para pagar. Não tinha dinheiro, que se a senhora quiser, a única coisa que a gente tem para oferecer é dois cheques predatados. Bom, eles deram esses cheques aqui. Nós temos cópias dos cheques em mãos. Um cheque de R$ 7.900,00 e o outro cheque de R$ 9.600,00, os dois para o dia 29 de abril de 2005. Um seria dia 6? É, é verdade. Um seria para o dia 6, bom para o dia 6, foram emitidos no dia 29 de abril, mas um para o dia 6 e o outro para o dia 16. Os dois voltaram sem fundo? Os dois. Sem provisão de fundo? Ainda esperei a data, tudo, agi corretamente, entendeu? Porque pediram para eu depositar no dia, senão eu ia voltar sem fundo. Eu depositei e voltou sem fundo. Bom, o pior é que além da Luzia ser deficiente visual, ela vendeu esse carro que ela conquistou com muito sacrifício, porque ela trabalha. Só que ela quer quitar a Caixa Econômica Federal, a casa que ela mora, que é a única coisa que ela tem. Aí você vendeu o carro para quitar a Caixa? Vendi o carro para quitar a minha casa. Aí não me deram esse golpe, eu entrei em desespero. E no dia que você esteve com eles, não te deram atenção? Não, ainda. Eu falei assim, mas isso precisa se cancelar, essa venda. Cadê meu carro? Ah, a senhora faça o que a senhora achar melhor. A única coisa que a gente tem para oferecer é isso, se a senhora quiser, são esses dois cheques predatados. Bom, e os cheques voltaram sem fundo. Quando você chegou na delegacia de polícia, o que te informaram na delegacia? Nossa, meu Deus do céu, mais uma? A gente já perdeu a conta dos boletins de ocorrência que já fizeram aqui, a respeito dessa concessionária. Estou chegando com a Luzia, da nova geração, para ver se a gente consegue solucionar o problema. Dá licença. Vamos ver se alguém nos atende aqui. Quem é a pessoa responsável? Henrique? Henrique, o diretor. A senhora é daqui? Dá licença, o senhor pode nos atender, fazendo um favor? Por gentileza. Tem uma pessoa aqui. O senhor é vendedor daqui da empresa? Sou vendedor da empresa. Por gentileza, João Carlos. Eu estou acompanhando a Luzia. A Luzia deixou um carro aqui, no valor de R$ 17.500 para vender, um Corsa Super, cor preta, ano 99. O carro foi vendido e ela é deficiente visual. Dá para perceber que ela não enxerga, né? A empresa vendeu o carro, vendeu o carro e não pagou ela. Agora, eu se fosse o dono dessa empresa... Fundo ainda. Eu se fosse o dono dessa empresa, eu teria vergonha de olhar para os meus filhos por fazer uma coisa dessa com deficiente visual. Teria vergonha de olhar para os meus filhos. Agora, por gentileza, chama o dono da empresa, o diretor, que eu quero falar com ele. Só um instantinho. Muito obrigado. Rick Luiz Carlos, o trio. Vamos guardar. Vamos guardar aqui. É um absurdo. É um absurdo que uma empresa desse tamanho... Olha o tamanho da empresa. Olha o tamanho da empresa, gente. Uma empresa haja desta forma. Eu pedi para eles, pelo amor de Deus, não façam isso comigo. Esse dinheiro para mim é muito importante. É a minha casa que está em jogo. Não me deram nenhum retorno até hoje. Maldade, isso é maldade. Pois não? Os senhores não poder filmar filmando que o advogado já está chegando para falar... Vamos aguardar o advogado, mas a câmera continua. Para eu desligar a câmera, você chama a polícia, porque eu não vou desligar. Tudo bem, eu vou falar... É até bom que a polícia venha aqui. É até bom que a polícia venha aqui. Então eu vou gostar. O inquérito já está aberto lá. Você pode falar que eu não vou desligar, eu quero conversar com eles. Não vou desligar a câmera, porque o que está acontecendo aqui não se faz. Agora, se quiser chamar a polícia, eu vou achar ótimo. Tudo bem, eu vou falar com o pessoal, para eles resolverem, né? Obrigado. Vamos ver. Vamos esperar aqui. Bom, nós queremos saber, inclusive, se a nova geração está autorizada a usar o símbolo da Volkswagen. Porque não é possível que eles estejam usando o distintivo da Volkswagen, praticando esses golpes. E eu tenho certeza absoluta que a Volkswagen não concorda e não está a par do que está acontecendo aqui. Nós vamos ligar para o Bruno, que é o assessor de imprensa da Volkswagen. Alô, Bruno, como vai? É Celso Russomano, tudo bem? Nós estamos aqui na nova geração e nós tínhamos te consultado a respeito da Volkswagen estar autorizando a nova geração a usar o símbolo. Nós queríamos saber se a empresa foi descredenciada. Foi. Eu te agradeço, viu, Bruno? Um abraço, viu? Obrigado, tchau. Bom, vocês acabaram de ver aí que a nova geração foi descredenciada pela Volkswagen, não é mais concessionária da Volkswagen, viu? Eles não podem mais usar o símbolo da Volkswagen. A Volkswagen já tomou providências, dado a quantidade de reclamações e de problemas que vêm surgindo por conta de reclamações de consumidores. Estão com medo de aparecer perante as câmeras? Estão pedindo para que a gente vá até lá e eu vou com você, tá bom? Tá bom. Vamos ver se a gente resolve o problema, a gente já volta. Bom, a gente está com o Luiz aqui, que é gerente da empresa, para tentar resolver o problema. Não é o nosso intuito prejudicar ninguém, a empresa passa por dificuldades, mas com certeza, no máximo, em quatro dias estaremos resolvendo o problema da nossa cliente. Então, vamos fazer o seguinte, a gente volta em quatro dias para dar a solução do teu problema, tá bom assim? Tá bom, tá bom. Dá licença. Estamos chegando aqui na casa da Luzia. Dá licença. Oi. Posso entrar? Posso? Tudo bem? Devo? Como vai? Deixa eu dar um abraço. Tudo bem? Tudo. Tudo bom? Tudo. Agora tudo bem. Tá tudo bem? Conta para a gente, resolveu o problema. Resolveu, na terça-feira eles fizeram o depósito. Fizeram? É, depositaram 4.675 em dinheiro, né? E 13 mil em cheque. Em cheque. Aí compensou essa noite passada. Tirou o peso da consciência? Tirei. E tenho certeza, né, que eu devo agradecer primeiramente a Deus, né? Por ter dado essa oportunidade a você, né? Porque em todos os lugares por onde eu passei, na delegacia, no CD-TRAN, no fórum, todas as pessoas me falaram. Não é para te desanimar, não. Mas para você receber esse dinheiro vai ser difícil. Porque, nossa, o que a gente já ouviu falar de pessoas que levaram esse golpe e até agora não conseguiram resolver nada. Mas está resolvido, o que importa é isso. É, graças a Deus e a você. E a nova geração cumpriu a obrigação, né? Prometeu para a gente, cumpriu, né? Então a gente fica feliz por isso. Aí colocou até 1% a mais, né? Acho que foi você que falou, né? Pelo menos os juros do mês, né? Com certeza absoluta, porque você estava pagando a prestação da casa, que não está certo isso, né? Aham. Tá bom? Aí deu tudo certo. Está feliz. Graças a Deus demais. Já marcou com a caixa econômica, vai pagar. Já. E vai se ver livre das prestações. É, com certeza. Parabéns para você, tá bom? Tá bom. Manda um beijo para a Vivi lá, que ela está lá no estúdio. Vivi, um beijão para você. Que bom. Fica com Deus, tá? Beijão para você também, tá? Amém. Estão de bom para ambas as partes, Celso Russomano para o dia a dia.